A sobra de bola acaba sobrando para a equipe do Fluminense, a tentativa de metida, quem sabe agora para o Fluminense, metendo dentro da área, a bola muito comprida, saiu para dar o tapo neguete, o jogador do Fluminense foi para o chão, a gente escutou a gritaria do banco de reservas do Flu, uma bela enfiada de bola ali do Iago, o Fluminense é só pressão nesse início de jogo, Tita. Tenta abrir a jogada pelo lado esquerdo, mas o Gustavo estava pressando por ali também como opção, o Chay, a bola vem lá de trás, uma pancada forte no canto, Marcos Felipe foi nela, não teve essa, o chute do Muniz, ele arriscou de fora, pegou bem na bola, Tita. Pegou muito bem na bola, um chute de quase 35 metros, porque o Fluminense está muito fechado. O Chay vai tentando ali, a jogada individual, preferiu o passe com o Cafu, recebeu de volta, olhou para a área, fez o cruzamento, olha o toque de cabeça do Julian. Olha aí o Biel, tentando o lance individual, fez o toque no meio, o Iago ajeitou para trás, a chegada agora do Paulo Henrique Ganso, bateu no canto! GOOOOOOOL! E a GOOOOOOOL! E a GOOOOOOOL! Que golaço do Iago no meio da rua, bateu cheio de curva, ele dominou, dá bem a lua, meteu com o estilo. Foi, eu achei que foi sim. Olha o Cafu, bela bola na frente, Julian limpou o goleiro, foi para o chão, o árbitro deu o pênalti! Penalidade máxima para a portuguesa na marca de 41 minutos. Uma enfiada de bola para o Julian, ele limpou o Marcos Felipe, foi para o chão, que bola do Cafu, Tita. O Xai preparado, de pé direito, o Xai bateu e fez... GOOOOOOOL! 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 Aos 42, bateu com extrema categoria, a Tita empata tudo no Maracanã. É, ele bate olhando para o goleiro, ele vai caminhando olhando para o goleiro, o Marcos Felipe se joga para o lado esquerdo, ele tira do goleiro colocando no canto direito. Um a um, vai acender outra vez o jogo. Com atenção, o Egídio bateu a bola fechada com efeito por cobertura! Que isso, Tita! É, o Neguete se adiantou um pouquinho, ele meteu essa bola lá do outro lado, bateu na trave. Perigosa essa batida do Egídio, meteu lá do outro lado. Tá se abrindo o time da Portuguesa. E olha o Flu chegando com o Martinelli, tocando para o Kaique pelo lado direito, ele gingou, tá na área, fez o toque para trás, a bola passou, vai pintar mais um, bateu e fez! GOOOOOOOL! Da joia da base tricolor, Gabriel Teixeira na jogada do Kaique! Somando os dois, não dá 35 anos, Tita! Dois para o Fluminense, um para a Portuguesa, vamos ver de novo. Kaique, cruzou! E aí o Gabriel Teixeira dominou e estufou a rede do Neguete! Gabriel, Gabriel, esperou a ultrapassagem, levou para o meio, vai bater para o gol, bateu! A bola passou com o perigo, Tita! O Marinho não funciona, aí ó, é a bola para o Kaique do jeito que ele gosta. Kaique na velocidade, botou na frente, entrou na área, Kaique, Kaique, Kaique! GOOOOOOOL! 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 Da joia, Kaique! É o terceiro do Fluminense no Maracanã! Na velocidade, insinuante! Passou pela zaga! E meteu com categoria, com consciência, por baixo da perna do Neguete, Tita! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O final, praticamente era só empurrar ela para o fundo da rede de longe, Raul Bobadija! Tchau, tchau.